E aí rapaziada do YouTube, eu tô aqui no meu GTA Sunder, eu tô aqui pra trazer pra vocês essa Saveiro Surf 2015, se liga, já tá rebaixadinha, tá com as odas, mas tá faltando som né rapaziada, então ela vai tá colando ali pra colocar um som nela e estralar essa belezinha, fechou? Mas antes de começar o vídeo rapaziada, eu peço pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, e você que é inscrito também, você também, você que tá inscrito aí mano, deixa o like no vídeo bro, você que não é inscrito e você que é inscrito, deixa o like no vídeo pô, não custa nada aí deixar o gostezinho, opa, o carro tá trancado aqui, calma lá, opa, desativou o alarme meu parceiro, então vamos colar na loja lá, vamos colocar um som nisso aqui, porque tá precisando né, Saveiro sem som não é Saveiro né meu parceiro, então bora lá ó, se liga, só Saveiro tá Tá doida, tá doida, tá bem bacaninha, tá ligado, daquele jeitão, do jeito que nós gostamos né mano, e rapaziada mano, um site aí bloqueou todos os meus mods lá no meu blog mano, tem alguns que eu já atualizei, deixei tudo suave, tá ligado, então logo mais eu vou tá atualizando mais, vou colocar mais carros, vou colocar alguns mods já antigos, eu vou só atualizar eles, porque como foi bloqueado, eu tenho que tirar um link lá pra poder desbloquear, fechou? Então logo mais eu vou tá reformando o site aí, o blog, beleza? E tá colocando coisas novas aí pra vocês, então a Naita já tá chegando aqui ó, já tem bandido correndo do carinha da força, se liga só, eita porra, nós já estamos chegando, calma lá, calma lá, vamos ver que som a gente vai colocar aqui mano, eu já tenho uma ideia mais ou menos de qual eu vou pôr, mas não sei, não sei, vamos ver lá né mano, tem que ser um bom, tá ligado? Daquele jeitão, pra estralar tudo, vibrar tudo, que aqui o bagulho é vibração MDPMB5 meu parceiro, tem uma musiquinha chata aí de início, mas danada né mano, vamos aqui do começo, vamos tá aqui tirando a, primeiro a mala né, vamos ver, cadê? Pra tirar a mala, cadê a mala, cadê? 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 Vixi E agora eu não lembro qual que tira a mala aqui meu parceiro A porta Porta também, capô, pra achar que tá a terceira Cadê? Achei aqui meu bom É bot Essa savera aqui tá com uns nomes diferentes, tá ligado? Por isso que eu não achei Então vamos, vamos aqui ó, vamos pegar uma caixa boa aqui, tem umas caixas novas aqui que eu coloquei rapaziada Isso aqui, cadê essa porra? Aqui ó, achei algumas Tem mais algumas aqui, calma aí, que eu vou mostrar pra vocês Ó, tem esse modelinho aqui ó, pra fazer ó, aquela, só o gravezinho, tem esse aqui também ó, só o grave, tem essa aqui, olha, essa aqui tá bacana hein Tá porra o tamanho dessa caixa Vamos pôr essa aqui mesmo Será que cabe na saveiro? Não sei não hein Assim cabe hein Ó Nossa Vamos dar só mais uma aumentada, calma lá E aí, tá bom aqui pra vocês? Tá bom? Tá bom? Tá ou não tá? Fala pra nós Ó Cê é doido o tamanho disso Vamos colocar agora os alto falhantes Temos aqui esse aqui que eu não sei o nome Eu quero colocar um tornado mano, olha o tornado aí ó, tornado 3K Vamos ver aqui, agora pra encaixar aqui vai ser meio embaçado hein rapaziada ó Pra acertar o tamanho Calma lá Tem que abaixar um pouquinho Calma lá, é difícil, o bagulho é difícil aqui ó Praticamente o que vocês estão vendo aqui já é um tutorial pra vocês fazerem em casa aí, tá ligado? Aí, ficou bom? Será? Tá bom aqui né, nessa medida Então vamos dar um save aqui ó, pra poder os outros preencher aqui né Bora Aí nós já colocamos um H1 aqui Errei, calma aí, tem que selecionar primeiro Aí, agora sim, H1, mas só manda pro lado aqui ó Já era ó Certinho Bora lá Continuar nosso projeto H1 aqui Opa Vamos aí, H1 e vamos só descer o bagulho aqui ó Certo? Então vamos salvar esse aqui também, já tá na bala Depois é só nós mover pro lado, tá ligado? H2 Falei o que ó? Só não ver pro lado Já era meu parceiro Vamos atrás de umas coleteiras pesadas aí Deixa eu ver se eu acho aqui algumas Ah Deixa eu ver Será que tem outras? Aqui já tem uns sons montados né mano? Mas não tá pra virar o alto-falante, tá ligado? Não é indicado Então eu não vou nem colocar mano Tem montado já, mas Triste vida pra nós Acho que eu vou botar só uma corneteira simples né? Colocar uma dessa preta pra combinar Só pra não tá faltando né mano? Deixa eu ver Aqui tá bom Aqui acho que tá Calma aí, tá na pro lado aqui Aí, aqui tá bom Vamos dar aquele save Pronto Bora Isso aqui ó H3 Pronto Meu parceiro Só pôr pra vibrar agora Vamos lá tentar colocar Puta, eu saí da loja mano O som já tá praticamente montado aí ó Voltou a colocar uns modos ali Vou tentar colocar uns modos pra vocês verem Eu não sei se eu dou um pause no vídeo pra não ficar muito longo mano Porque aí eu vou colocando os bagulhos Quando eu terminar aqui Eu mostro pra vocês Fechou? Pode ser? Belezinha Pronto então Bom rapaziada Voltei aqui ó Se liga só Montei o bagulho aí ó Deixa eu abrir a mala pra vocês aqui Ô, abre a mala pô Desativei a NBCL Pra vocês verem com cuidado o bagulho Como ficou Se liga só 4 tornadas aí de 3K mano O bagulho toca hein mano E só uma corneteira aqui Só pra ter aquela vozinha né bro Bacana Ó, se liga o modo lá ó Tá vendo aí ó Pesado da sua digital Eita pô, o carro capotando É doido meu parceiro Se liga só Não foi muito difícil Era melhor nem ter pausado o vídeo Eita o carro vai explodir ó Tá E ela vai colar ali no posto Pra testar isso aqui bro Não sei se eu Já ligo daqui Ou vamos testar no posto Que eu não sei né mano Eu fiz a instalação aqui Do bagulho Só que não sei se tá pegando Todos né mano Não sei se aí Se eu liguei corretamente Então ela vai tá colando Lá no posto lá Pra poder ligar Mais tranquilo Tá ligado? Ó, a corneteira ficou boa hein mano Eu devia ter colocado Mais uma dela em cima não? O que vocês acham? Quem sabe no próximo Montando um som aí Mas não coloca E deixa eu ativar No B-Series aqui Meu parceiro Fica mais bonitinho Ó, o povo aí no posto Aí ó Tem um povinho Sussa Tem uma saveira ali Sem som Deixa eu ver Pelo jeito só vai dar eu Com som aqui né mano Vamos testar? É agora hein mano Será que pegou tudo certinho? Não sei Vamos ver agora hein Eita Vamos entrar nos baile Só mandelão Ó, tá pegando os quatro Tá pegando os quatro Instalação Perfect Se liga só Bacana O que vocês acharam aí Do projetinho hein mano? Ó Quatro tornados de 3K Aí ó Tocando ó Essa caixa é muito larga mano Então dá um grave maior Se não me engano O módulo aí que aguenta Tudo na bagaça toda Tá ligado? O tornado tá tocando bem hein Vamos ver aqui umas musiquinhas Ó um forrozinho tocando Meu olho do mundo Não posso ver o tornado Que tá do fundo Acontece com a cabeça Tá virada Acho que eu tô morrendo Eu não lembro de nada Caramba Esse projeto eu gostei rapaziada Ó Dá pra sentir os graves ainda hein Alguém vai daqui Agora eu vou ver E eu escapar mais nessa Nunca mais Eita É uma metralha dos baile Só mandelão Pita É uma metralha dos baile Só mandelão Só mandelão Só mandelão Só mandelão Só mandelão Pita Eita Não tem caô Não tem caô Ela vai sentar Ela vai sentar Ela vai sentar Ela vai sentar Ela olha pra trás Ela vai travar Ela quica de lado Ela vai sentar Ela vai sentar Ela vai sentar Ela vai sentar Ela olha pra trás Ela vai travar Ela quica de lado Ela vai sentar Ela vai sentar Ela vai sentar Ela vai sentar Ela olha pra trás Ela vai travar Ela quica de lado Já copei uma cena de peça, uma cena de bola Agora toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Agora toma, fui tomar, fui tomar, toma Você tá aqui na balcada e tá pronta pra ser comadinha Toma, 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 toma Corta esse romance que pensa que vem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Fica de quatro na cama que eu boto na chota e você dando grito Corta esse romance que pensa que vem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Tica de pato na cama que eu boto na chota e você dando piti Tica de pato na cama que eu boto na chota e você dando piti Eita, uma metade dos baile, só mandelão Uma putaria tá presente, e o nome dela é DJ C DJ G Não tem Eita, uma metade dos baile, só mandelão Eita, uma metade dos baile, só mandelão